Meu Deus, gente, tô toda azul. Olha isso aqui, calma aí. Um vermelho pra ficar no... Coloquei o LED vermelho pra dar no clima. Meu Deus, gravar isso de noite, gente. Gravar isso de madrugada. Onde eu tô com a cabeça, mano? Gravar isso de madrugada. Que medo. Hello, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Antônio. Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Tuts, 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 tuts. Seguinte, galera. Tô falando um pouco baixo porque tá de noite já. Como vocês podem ver no título, Tô aqui, né? À noite, de madrugada. Não sei, porque também tem demência. Eu vou amar fazer esse vídeo, gente. Eu vou amar. Nossa, tô muito feliz fazendo ele. Eu vou passar a madrugada acordado lendo histórias de terror baseadas em fatos reais. E caso acontecer alguma coisa, eu tô registrando tudo. Credo, para com isso. Tô registrando tudo. Caso acontecer alguma coisa, porque uma pessoa de sorte que nem eu, né? E aí, eu tô gravando para vocês de vídeo de noite. Não tô batendo bem. E é isso. Eu tenho que posicionar essa câmera, né? Calma aí. Mano, que medo que eu tô de medo. Posicionado certinho, acho que tá. Então, galera, como vocês podem ver, eu desisto de mim. Olha essas coisas que eu faço. Pra quem não sabe, eu sou muito cagão. Mano, eu sou extremamente cagão. Eu não gosto dessas coisas. Eu acho que eu sou a pessoa mais perfeita pra fazer esse tipo de vídeo. Porque fala um oi pra mim. Eu tô... Eu me assusto muito fácil. E eu sou muito cagão. Antigamente, eu não era muito. Mas eu comecei a pegar um pavor pra coisa de terror, sabe? Que agora eu tô meio paranoico com tudo. Gente, olha o sacrifício de vídeo que eu tô fazendo. Pelo amor de Deus, deixa seu like. Que se caso acontecer alguma coisa... Já deixa seu like, porque eu mereço esse like aí, hein? Eu já tô assustado. E que hora que é agora? Meu Deus, meu celular sumiu. Ele tava aqui. Começou bem. Meu celular sumiu, mano. Ele tava aqui. Tava em cima da cama. Nossa, mas ele tava aqui do meu lado. Para com isso, Antônio. Como eu falei pra vocês, a gente vai passar a noite acordado lendo histórias de terror. Agora são 10 horas ainda. Ainda é 10 horas da noite. E eu já tô me cagando tudo. Todo vestido, né? Todo trajado, todo vestido. Nenhum pijama sirvo pra colocar, ó. Essa roupa aqui tá dando a impressão que eu vou pra alguma festa. Porque tá todo arrumado. Olha esse aqui. É porque eu tava gravando o TikTok. Mas é de madrugada. Tô em casa. Quarentena. Eu vou fazer essas loucuras, né? Porque se não fizer a loucura, não é o Antônio. Se eu não fizer essas doidíssimas, não sou eu. Então eu tenho que fazer. Quarentena, sei lá pra fazer. Eu vou fazer o quê? Gravar vídeo de terror. Não bato bem. Uh, bate asas, bate asas. Eu sou anjinha agora. Anjinhos não tem nada de mal, hein? Eu tô pensando aqui. Eu já quero começar a ler uma história. Vocês sabem que eu sou muito ansioso pra fazer as coisas, né? E já é 10 horas da noite, mas eu quero ler uma história pra ficar no clima. Como eu já quero ficar no clima meio terror, eu coloquei o LED vermelho. Nossa, bem terror. E eu já vou ler uma história. Então assim, pra quem tem medo desse vídeo, pra quem tem medo de terror, continua assistindo, porque eu também tenho. E eu não quero ficar sozinho. Por favor, não me deixe sozinho aqui, hein? Assiste até o final. Não me deixe sozinho. Por favor. Contos de terror baseados em fatos reais. Mano, por quê? Uh, o que apareceu? O que é isso aqui? Não quero mais. Gente, sabe o filme exorcista? É baseado em fatos reais. Foi em 1974. A hora do pesadelo é real? Agora que eu não durmo mesmo. Mano, eu já tô com pavor aqui. Calma aí. Entrei. Contos de terror e fatos reais. Vamos ler a lenda e a origem de Bloody Mary. Nossa, vai ter bastante conta aqui. Vou virar a Fefe. A Fefe do TikTok agora. Vai ter bastante conta aqui. Então fica até o final pra vocês cagarem de medo comigo. Nem comecei a ler a história. Já tô toda arrepiado. Só da foto. A lenda e a origem de Bloody Mary. Eu tô falando muito alto. Eu falei o nome dela. No Brasil, Bloody Mary é conhecida como Maria Sangrenta. Ou até mesmo Bruxa do Espelho. Ainda bem que eu não tenho espelho aqui nesse quarto. Diz a lenda que se você for pra frente do espelho, a meia noite e chamar Bloody Mary três vezes, ela aparece e... Outra lenda diz que ela... Seus olhos. Mano, mano, minha gravação da câmera foi parada do nada. Gente, é 10 horas da noite ainda. Esse espírito não sei... Por que você tá aparecendo agora? Mano, já não passa mais sinal de Wi-Fi. Já não tem mais. Já... Acabou. Tô todo borrado. Há relatos sobre uma jovem americana que foi levada para um hospital após realizar a brincadeira de Bloody Mary em frente a um espelho. Ela, supostamente, foi empurrada após realizar o ritual de invocação pelo espírito de Mary. Sabia e sendo encontrada com ferimento na testa e em estado de coma. Essa jovem, segundo as fontes, preferiu não se identificar e estaria viva até hoje. E vocês não tem noção? Não sei se vocês estão percebendo, mas eu já tô com medo. É 10 horas ainda. Mano, eu já li um continho de nada e já tô me tremendo. Como é ficar três noites sem dormir com o Antônio? Bate palminha, bate... Não, essas músicas de criança da... Essa ranela com fuzina... E eu tô gravando, pra quem não sabe, aqui no chão do meu quarto. Do lado da cama. E eu tô do lado da cama. Embaixo da cama. Não quero ficar perto. Eu vou... Acho que eu vou subir em cima da cama. Logo eu apareço pra contar mais história, né? Pra gente... Se cagar. E aí, gente? Eu já li uma história já. Tá bom o tamanho? Depois eu apareço aí pra... Tô até gaguejando. Depois eu apareço aqui pra vocês pra ler outra história. Agora é meia-noite. Agora que começa a treta. Porque começou a madrugada agora. Olha isso aqui, olha isso aqui. Como de madrugada já... É agora que vai começar todas as treteiras. Eu pesquisei aqui... Histórias de terror para não dormir. Eu tô rindo de nervoso, tá? Eu tenho insônia, pra quem não sabe. Eu sempre mou de medo. Quando vai chegando esses horários, sabe? Tipo, meia-noite. Uma, duas, três. Três horas. Mano, imagina quando for três horas da manhã. Eu vou ler agora umas frases que eu achei aqui na net. Na net. Não há nada como uma risada de um bebê. A não ser que seja uma da manhã e você esteja sozinha em casa. Porra! Tinha uma foto de mim mesmo dormindo em meu telefone. Eu moro sozinho. Mano, imagina! Nossa, eu não sei pra que também ler essas coisas. Ai. Por ter crescido com cães e gatos, me acostumei com o barulho de arranhões na porta enquanto dormia. Agora que eu moro sozinho, é muito mais perturbador. Uma garota ouviu minha mãe chamar seu nome de um andar de baixo. Então se levantou para descer. Quando chegou na escada, sua mãe a puxou para dentro do quarto e disse. Eu também ouvi. Olha isso aqui! Eu despertei com barulho de batidas em um vidro. Pensei que tinha vindo da janela. Até que percebi que vinha um do espelho novamente. Dessa vez não tem espelho no meu quarto, mas eu me arrepiei. De novo. Eu aqui de baixo, não é dessa cama aqui. Eu tenho que parar de ler essas coisas, né? Ai, o que vocês acham de eu terminar o vídeo agora? Eu sou muito cagão. É, mas se eu terminar agora, eu não vou conseguir dormir do mesmo jeito. Eu sou desse. Se é pra fazer uma coisa, faz direito. Então vamos fazer direito o negócio. Não quero mais, não quero. Olha, eu tô até suando frio. Tá um silêncio aqui que vocês não têm noção. Mano, repara no silêncio. O que faz, gente? Eu tô com medo, não quero mais não. Tô com medo que eu... Eu vou apagar esse LED vermelho. Vou deixar isso sem nada. Agora são exatamente 2h27. Agora é 3h da manhã. Eu vou lá fora. Porque eu tô com sede e eu tenho que pegar água. Então, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Eu vou buscar água e vou levar vocês comigo. 3h da manhã buscando água. Vocês devem estar olhando pra mim falando que o Antônio é frouxo, né? Eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô morrendo de medo. É o medo que eu tô... É que o fundo ali, eu vou mostrar pra vocês como que é. É que ali no fundo, galera, é a porta de vidro. Olha eu aqui. Olha eu ali no espelho. Tá vendo? Não aconteceu nada. Eu só caguei na roupa. Como tá virando 3h da manhã, eu vou tá colocando um vídeo de terror agora. E vai tá passando aqui pra vocês, tá? Coloquei um vídeo aqui paranormal pra vocês. Atividade paranormal 2 trailer. É o trailer. Vai tá passando aqui na tela pra vocês. Que que é isso? Não, 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 não Tenho muito medo dessas coisas Ah, mano, é reflexo da janela Que susto, mano Olha isso aqui A janela da softbox, olha ali Eu falei, certeza é agora Deus me livre E só vindo aqui falar pra vocês Que eu vou ficar agora uma semana sem dormir direito E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo aqui no canal de terror Deixa aqui pra mim nos comentários E já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra ficar por dentro de todos os conteúdos aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau